E por falar em acertos e desacertos, vamos ao supermercado da bola. Quem sai, Thiago Escuro? Quem entra? É, não... Olha, tem o Tinga, tem muita gente... Tinoco, Sid Clay... Eu indico, Tinoco. O Thiago Escuro, como diretor de futebol, não rolou. O Thiago Escuro não, o Thiago Escuro não disse a que veio, tá indo embora, sem deixar saudades. Quem sai também, Bruno Rodrigo. Bruno, opção do Cruzeiro, né? Estou contra. A diretoria, só uma ideia de estar de olho mesmo, Rafael? Olha, eu espero que não, que fique longe da cidade do Galo. Ele é bom para entregar um gol, esse menino. Aí é homenagem, Bruno, esse time de futebol, né? Homenagem ao presidente, Gilvão. O Cruzeiro, quando ele faz a homenagem, ele está mandando o cara embora, né? Quem sai, Dátulo? Já se despediu da torcida atleticana, se despediu de Belo Horizonte, deixou a história aqui e viu o Dátulo. Gols históricos, partidos históricos, muito obrigado por tudo. Ele mesmo se despediu em fevereiro, só caiu a ficha do Atlético agora. Pois é, teve aquele problema com os donos, já resolveu? Quem entra, Antônio Carlos, é o novo técnico do Inter na Série B. Que pena, gente, não deixaram o Lisca doido lá, não, né? Já deixou, já caiu o Lisca doido, é uma confusão no Inter, né? O time que muda 4, 5 vezes de treinador no ano, ele merece cair mesmo. É a fórmula para cair. Antônio Carlos, boa sorte. Quem se despede, Kuka. Último jogo, venceu, campeão, vai para a China, vai ganhar muito. Não, Léo, ele, no clube de independência, ele falou que quer cuidar um pouquinho da família agora, quer focar nesse primeiro começo. Teve muito problema, até com o Paulo, não. Brigou com o presidente, vai ser mandado embora mesmo, né, gente? O Kuka também quer mandar em tudo do clube, Eras, que é presidente. Na mira do Besiktas, a Turquia, está o Erazo. Faz isso, não, deixa ele aí. Eu venderia, Léo, eu venderia, o Atlético investiu pouco, e eu venderia, sim, o Erazo, mas precisa recompor 3 zagueiros para contratar a gente, para chegar e ser titulado. Erazo, o Bruno Rodrigo. O site Turco está confirmando, e o Gabriel está na mira do Trans... Não, esse eu deixaria, já mostrou. O Gabriel, na Copa do Brasil, na final, eu pensei que era a décima final dele, era o sangue frio do Atlético, impressionante a personalidade. Vai evoluir muito e corrigir algumas coisas aí. É, eu tenho a defesa dos sonhos, Léo. Erazo, Bruno Rodrigo e Suelto na sobra. 3 zagueiros. É o dos sonhos do adversário. O Bruno Rodrigo é bem campeão no Brasil. O Bruno Rodrigo falhou demais, né? O que é o gol que ele entregou? O Bruno Rodrigo é bom na bola aérea, no ataque. Atrás, ele deixou a desejar dois anos já. E a nova defesa do Cruzeiro, a gente começa a montar agora, Serginho. Renovação de Léo e a vida de um novo lateral esquerdo. Conta pra nós, Léo. É o Diogo Barbosa. O Léo renovou. O Léo renovou. Isso a gente já tinha adiantado aqui. E só valorizaram ele depois que ele quis pro América. O Léo cruzeirense tem jogado bem. Melhorou muito agora no final da temporada, né? Eu estava entendendo o português, nem utilizando ele, né, Serginho? E é melhor do que os outros que estavam lá. Eu não entendi nem porque trouxeram esses portugueses. O Léo queria ir pro América, doutor? Ele estava chateado lá. Você não deu ouvido. Nós demos ombro pra ele chorar e acabou que o português saiu e ele continuou. Léo renovado, então, por dois anos. E o Diogo Barbosa é o lateral esquerdo, pertence ao Coimbra? Pertence ao Coimbra, tá vindo também. O Cruzeiro adquiriu 25% dos seus direitos e ele assinou por dois anos também, Léo. Ele fez uma boa temporada no Botafogo, né? Muito boa, muito boa no Botafogo. Agora ele falou, agora eu vou jogar num time grande, tô satisfeito. Era o sonho dele, jogar em time grande. Falou comigo. E meu pai, que é cruzeirense, pedia ele por coincidência no começo do ano. Ele é bom jogador, né? Bom jogador. Bom jogador. Aí tem outro que vai vir também, assinou um contrato por cinco anos. Calma, calma. Ele não consegue segurar a notícia não, Léo. Eu sou baú, não guardo nem dinheiro, vou guardar notícia. Você não olha o espelho não? O quê? Eu no espelho, chá. Artilha da nova defesa, Celeste, o recado vem de longe, Sérgio. Vem de onde? Lá do Equador, chefe. Já tá tudo certo. Tudo acertado. E mudou o nome. Eu vou falar o nome dele aqui agora. Bom, até então, nessa mensagem que ele gravou aqui, é Luiz Caiceiro. Vamos ver um novo nome que o Sérgio vai dar. Fala, Caiceiro. Primeiro, dar-lhe graças a Deus. Depois, dar-lhe as graças a toda essa dirigencia, a todo o clube do Cruzeiro, por dar-lhe essa linda oportunidade de formar parte desta família. E o melhor que podemos dar-lhe é a alegria, que é, bom, lograr objetivos muito grandes, como quedar campeões, que é o sonho de cada jogador, que é o sonho de toda essa dirigencia, que e que apuesta muito por todos estes jogadores que agora formam parte deste proxecto. E, nada, acho que agradecido, agradecido 100%, porque confiou muito em mim, confiou em meu trabalho. agora, já depende de mim, sabemos que o Cruzeiro é um equipo grande, que se merece coisa muito importante, por tudo o que significa, por tudo o que é, e esperemos, esperemos, esse 2017, dar-lhe toda a alegria, como é, a toda essa gente, a toda a família, a toda essa dirigencia, e, bom, de nada, vamos Cruzeiro. É isso aí, Cruzeiro adquiriu 50% dos seus direitos econômicos, fez um contrato de 5 anos, e agora o nome dele é Cainunca, Luiz Cainunca, cai cedo se viesse para os outros times. No Cruzeiro é Luiz Cainunca. É, esse nome estava bom para o América mesmo, cai cedo, a América sobe e cai cedo, não fica nem um ano na pergunta. Aí, cai cedo então, novo zagueiro, monta a defesa nova do Cruzeiro para 2017, Serginho, para encerrar. Ô Léo, tá chegando o Dedé aí, nós temos Dedé, nós temos Caicedo, nós temos Léo, nós temos Manuel, e eu fico com Dedé e Caicedo. Beleza então. Bom, Cainunca, Dedé e Cainunca, não é Caicedo não, Dedé e Cainunca, Luiz Cainunca agora.